Nós havíamos tirado esse projeto da pauta há 15 dias, com o compromisso de que ele seria apreciado ontem, exatamente no dia 30. É evidente que, por decisão unilateral do presidente do Senado, nós não poderíamos tirar esse projeto novamente da pauta. E o Senado, como havia um compromisso, o Senado apreciou o projeto, mas o processo legislativo não se esgotou. A presidente pode fazer o veto, se ela entender que é necessário, e esse veto depois será apreciado pelo Senado. Esse projeto vai entrar na mesma lógica. É fundamental que avance a negociação, se houver negociação, melhor. Se não houver negociação, o Parlamento não tem outra coisa a fazer se não apreciar o projeto. Ele não vai sair da pauta novamente por deliberação do presidente do Senado. Não cabe ao presidente do Senado fazer isso.